Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia da atualização e hoje vamos ficar com um pequeno vídeo acerca dos elementos da arte visual. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia da atualização no nosso canal e hoje vamos voltar para a playlist de respostas rápidas. Onde eu faço um vídeo rápido, onde dou uma resposta acerca do mundo da arte. E o vídeo de hoje é interessante porque vamos voltar para o básico, para o início, para onde começa tudo. Vamos falar dos elementos mais básicos e fundamentais das artes visuais. Os elementos da arte são os ingredientes da obra, os elementos que tornam a arte visível. Elementos da arte visual são pequenos elementos que, ao se associarem o seu conjunto, transformam uma tela em branco, um papel em branco, numa obra de arte. Ou seja, a obra de arte é composta de vários elementos e hoje vamos falar dos mais básicos, mas também dos essenciais. Daqueles elementos que nós aprendemos na escola, logo quando aprendemos a ler e a escrever, também aprendemos estes elementos, porque eles são básicos. São o início de tudo. Em educação visual, que é educar o olho, ou seja, nós podemos ver as coisas, mas depois temos que aprender a observar, porque ver e observar são coisas diferentes. A educação visual faz-se através destes elementos essenciais para a arte. Podemos pensar estes elementos básicos como uma espécie de ingredientes de uma receita, ou seja, são basicamente tudo o que necessitamos para construir uma obra de arte. E conhecê-los a todos e a forma como se agrupam é uma necessidade primária para fazer arte e para apreciar arte. O que nós fazemos neste canal é apreciar, é analisar, é educar o nosso olho para a arte e por isso vamos começar com os nossos elementos neste vídeo. E vamos começar pela linha. A linha, assim como o ponto, é um dos principais elementos de uma composição visual e ela está presente na nossa vida em tudo o que está à nossa volta. Na verdade, a linha é obtida através de pontos que se juntam de forma infinita, ou então um ponto em movimento. Eu estou a gostar deste vídeo porque eu costumava ensinar isto aos meus alunos quando eles chegavam às aulas de educação visual e tecnológica. A primeira coisa que nós fazíamos era como segurar um lápis, como usar uma borracha, o que é o papel indicado para que tipo de atividade, por exemplo, o papel cavalinho é para fazer esboço, entendem, o papel de engenheiro é para fazer outro tipo de coisas e depois começávamos então com o ponto, a linha e explicávamos isto tudo assim muito devagarinho para que começar mesmo devagar e do básico. E a linha é um dos elementos mais simples e que está presente à nossa volta. É um elemento tão comum que estamos tão acostumados a ele que às vezes nem notamos. Nós escrevemos e desenhamos com linhas, mas de forma muito simples a linha pode ser definida como o movimento de um ponto no espaço. Nós posamos o nosso pincel, a nossa lapiseira, o nosso lápis no papel, no material e ao movimentarmos fazemos então uma linha. São pontos que se movimentam no espaço. Também pode ser definida como um conjunto de pontos que se sucedem. A linha é o elemento visual que mostra direcionamento, limita e delimita formas, cria texturas e carrega a ideia de movimento em si. No espaço físico não existe a linha corpórea, é algo de abstrato, mas existe no mundo da arte plástica. Nós usamos linhas para delimitar os objetos, para delinear os objetos. E isso não existe no mundo real, mas é uma forma que o nosso cérebro tem de processar os elementos. E assim, nas artes visuais, a linha é um elemento essencial ao desenho, seja este à mão livre ou geométrico. Apesar de ser um elemento simples, a linha que nós usamos para tudo, as linhas na verdade são categorizadas e agrupadas segundo as suas categorias. Eu vou de uma forma muito simples explicar-vos, qualquer aluno de quinto ano vos pode explicar tão bem quanto eu. A nível de categorias, existem as linhas físicas, as geométricas e as geométricas gráficas. As linhas físicas são aquelas que observamos no mundo físico, no meio ambiente, na natureza. Por exemplo, as linhas de uma camisola, as linhas dos cabos de eletricidade. Entendem? Olhamos à nossa volta e vemos estas linhas. Então, estas são as linhas físicas. Depois temos as linhas geométricas. Estas são linhas de extensão ilimitada, não possuem altura ou espessura. Estas são representadas através da imaginação de como cada um de nós observa o mundo. Estão aqui na nossa cabeça e nós representamos o mundo com estas linhas que não existem, que só existem então nas artes visuais. E depois temos o terceiro e último tipo de linhas, que são as linhas gráficas geométricas. Estas são desenhadas numa superfície, sendo concretizadas no momento em que colocamos a ponta de qualquer material gráfico sobre uma superfície e movemos seguindo uma direção. No mundo das artes visuais, estas são as linhas que nós usamos, as linhas geométricas gráficas. Vamos então agora perceber em que grupos se dividem a linha geométrica gráfica, porque existem vários tipos também. Vamos olhar para uma obra de arte. Esta é o Two on Gold, mais conhecido como Duas Cabeças com Ouro, uma obra de 1982, do artista plástico Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, que é um habitual aqui no nosso canal, porque eu adoro o Jean-Michel Basquiat. Eu vou deixar linkado aqui os cards para os vídeos acerca de análises de bibliografia acerca de Jean-Michel Basquiat. Ok? Mas vamos então agora olhar com muita atenção para o seu trabalho gráfico. Aqui podemos observar de forma mais exposta vários tipos de linhas. Podemos encontrar linhas retas, linhas curvas, linhas completas, linhas interrompidas, linhas únicas, linhas múltiplas, linhas em várias direções. Na verdade, podemos usar muitos objetivos para tentar definir estas linhas do Basquiat em zig-zag, direito, tortas, enfim. Mas, na verdade, todas estas linhas se podem agrupar em categorias estudadas na geometria. Vamos começar pela principal e a mais básica, linhas retas. Toda a gente sabe o que é uma linha reta, certo? Uma linha reta são linhas que seguem sempre a mesma direção e que podem ser horizontais, verticais ou oblíquas. Outro tipo de linha, também básica, são as linhas curvas. As linhas curvas estão sempre a mudar de direção, mas mantêm a mesma distância entre si e podem ser côncavas ou convexas. Finalmente, temos as linhas complexas, que são linhas que mudam de direção de forma livre. E dentro das linhas complexas também temos várias categorias, como poligonais, chamadas linhas quebradas, que são segmentos de retas que possuem diversas direções. Elas mudam de direção, portanto vão para o lado, depois vão para o outro, depois vão para o lado, depois vão para o outro. E fazem este quebrar. Temos também as linhas sinuosas ou onduladas, compostas por uma sequência de linhas curvas. Muito fácil. E finalmente temos a linha mista ou mistilínea, que é composta por os dois tipos anteriores, as retas e as curvas. Em relação ao preenchimento, as linhas podem ser cheias ou contínuas. São aquelas cujo traço é feito sem interrupção. Isto torna o movimento visual muito rápido. Também podem ser pontilhadas, que são linhas representadas por meios de pontos. E aqui o espaço visual entre os pontos torna o movimento mais lento. Também podem ser tracejadas. Estas linhas são representadas através de traços. Quanto maior o intervalo entre os traços, mais lento e pesado é o movimento. E claro que podem ser combinadas. São representadas por meios de traços e pontos alternados. Estas linhas passam sempre uma sensação e são muito usadas nas novelas gráficas e na banda desenhada. Mas também são usadas na arte, especialmente quando o artista quer explorar mais o seu trabalho através da linha. E por isso é que eu vos mostrei o caso desta obra de Jean-Michel Basquiat, onde podemos ver quase todo o tipo de linhas que eu falei. No mundo da arte, as linhas representam-se de três formas diferentes. Vamos ver. Linhas, objeto, que são linhas visualizadas como objetos visuais, sendo que a própria linha é imagem. Linhas de contorno. Estas linhas são obtidas quando envolvem o exterior de uma determinada área. Estas são linhas de contorno e há muita gente que é muito apegada. Eu lembro que muitos alunos meus, até adultos, continuavam a fazer contorno em tudo e depois eu tinha que mandar apagar. Nós não temos um contorno à volta da nossa cara. Quer dizer, temos, mas é imaginário. O terceiro e último tipo de linhas são as linhas achurradas. Estas são formadas por grupos compostos de linhas, criando um padrão simples. Ao combinar grupos, forma-se uma superfície coerente. Achurrar é usar um grupo de linhas para sombrear ou texturar. Quanto mais próximas as linhas, mais densa a sombra será. E claro que quanto mais distantes, menos densa será. As linhas achura podem ter comprimentos e formas completamente diferentes. As linhas assumem formas muito diversas para passar aquilo que o artista quer expressar. Ao olharmos para um trabalho com linha, podemos tentar perceber qual é a intenção do artista a nível de movimento e a nível de pensamento, a nível de expressão, de emoção. As linhas são um elemento básico, mas não são um elemento simples. Muito rapidamente, eu já vos mostrei aqui muitas categorias de linhas, mas eu só estou na parte mais básica. Claro que se entrarmos por estudar só linhas, posso fazer um vídeo só sobre linhas, se quiserem. Mas é um elemento que é muito interessante estudar e também qual é a sensação que cada tipo de linha nos passa. Eu lembro-me, por exemplo, que nos filmes do Tim Burton, que eu gosto muito dos filmes de animação do Tim Burton, porque são com stop motion, portanto são bonecos fotografados, frame a frame, depois vem o movimento. Ele usa muito as linhas para dar, por exemplo, a sensação de movimento, as espiraladas para fazer com que as coisas se passem mais depressa. Vocês, quando veem um filme, tentem perceber que as linhas fazem um enquadramento das emoções e daquilo que o artista nos quer passar. Quando uma determinada direção predomina numa linha, esta mostra uma tensão que pode ser associada a um determinado sentimento ou a uma sensação. Eu agora vou-vos dar exemplos das formas mais simples das linhas e vocês podem depois tentar olhar para o vosso artista preferido e tentar identificá-las na sua obra. Vamos lá. Linhas horizontais, elas passam sempre a sensação de tranquilidade e repouso. Linhas verticais, passam a ideia de altura, atividade e equilíbrio. Linhas inclinadas, passam a ideia de movimento e de instabilidade. Linhas curvas, passam a ideia de suavidade, abrangência, repetição e elegância. Linhas quebradas, passam a ideia de agressividade, dinamismo e alegria. E linhas mistas, que passam a ideia de confusão e de embaraço. E se vocês gostam de banda desenhada, convido-vos a olhar para os fundos das bandas desenhadas e vocês vão ver isto colocado em ação de uma forma muito direta. Mas vamos voltar para o Jean-Michel Basquiat. Vamos olhar para a sua enorme variação de linhas. A variação entre linhas agrupadas e linhas únicas cria um interesse visual, torna a obra extremamente dinâmica. Esta alternância entre a direção e o peso das linhas cria uma conversa entre o artista e o espectador da obra. Nós não conseguimos desviar o olhar, somos atraídos por toda esta dinâmica de linhas representadas na nossa frente. Vamos agora conhecer um outro trabalho com base na linha, que é de um ilustrador. É um dos meus ilustradores preferidos, eu gosto muito de ilustração. Ele é sul-coreano, chama-se Kung Yong-gi e o trabalho dele é de um detalhe impressionante. Kung Yong-gi, ao longo de toda a sua carreira, trabalhou na ilustração utilizando tinta e o seu trabalho é conhecido pelo seu enorme nível de detalhe. E este é um exemplo excelente que estamos a ver. Esta é uma obra retirada da série Sketch Collection. Podem observar aqui a variação do preenchimento de linhas. Encontramos linhas cheias que se tornam mais finas em algumas partes. Temos aqui também linhas como contorno e como trabalho de achura. Kung Yong-gi usa toda a variedade de linhas para ajudar a criar interesse e intenção no seu trabalho. Para além de Basquiat e Kung Yong-gi, vamos agora ver o trabalho de um outro artista plástico muito conhecido pelas suas linhas. Vamos ver a obra de Schiele. Egan Schiele realizou muitos desenhos e estamos a ver aqui alguns exemplos. E aqui observamos que Schiele usa muitas linhas de contorno. No seu trabalho, as linhas são usadas para contornar o espaço externo dos elementos, sejam edifícios ou pessoas. O que é muito interessante no uso das linhas de contorno por Schiele é que, por vezes, ele apenas as para de desenhar, o que cria espaços vazios na obra. E o nosso cérebro acaba por preencher esses espaços. Então, vocês perceberam, não perceberam, que as linhas são uma parte fundamental, são um elemento básico das artes visuais. E agora, vamos falar de um outro elemento. Valor. Vamos falar do valor de uma obra no contexto dos eventos da arte. E atenção, quando eu falo valor, não estou a falar de valor financeiro ou de um valor cultural ou ético. Estou a falar de sombra e de luz. Quando vocês ouvirem a palavra valor da obra no contexto dos elementos que a definem, não num leilão, mas quando alguém olha para a obra e diz assim, vamos analisar o valor desta obra, estão a falar da sombra e da luz. Claro que sombra e luz são algo fundamental numa obra de arte. O valor de uma obra é uma qualidade ou um valor de luz e escuridão de um determinado tom. O valor é usado para se referir a quão escura é uma obra. Preto e branco, claro que estão nas extremidades deste espectro. Este é um exemplo das escalas de valor que podem ser lidas da luz para a escuridão, da escuridão para a luz. Na verdade, o valor mostra-nos se as coisas são escuras ou se são claras ou algo intermédio. O valor ajuda a criar a ilusão de massa e volume no objeto. É muito usada para criar dimensão, fazendo um elemento de duas dimensões para ser um elemento de três dimensões, usando então a sombra e a luz. Qualquer aluno que tenha tido aulas de educação visual sabe fazer isto. E é um exercício muito agradável de se fazer até em casa para melhorar a motricidade fina. É usar apenas um lápis e desenhar um elemento 3D. Transformar um elemento 2D num elemento 3D. O exercício de esferas era um exercício que todos os meus alunos faziam, que eu ainda muitas vezes faço quando acho que estou a precisar de treino, porque o desenho, tal como a matemática, é assim. É uma questão de exercitar. Quanto mais fazemos, melhor fazemos. Então, isto é um exemplo do que é o valor na arte. Mas vamos ver uma obra. Esta é a obra Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, uma obra de 1498, do artista Albrecht Durer. Nesta obra, Durer cria contrastes de tom, usando áreas claras e áreas escuras, que dão vida e profundidade a esta composição. Este contraste cria também uma sensação de movimento. O fundo parece mais escuro devido às linhas, e os cavaleiros destacam-se emergindo deste fundo. Esta é uma obra energética e muito rápida. A sensação que permanece em nós é bastante forte, o que vai perfeitamente ao encontro do artista e do motivo da obra. Observem. As nuvas atrás dos cavaleiros também são mais claras e contrastam com as sombras. Durer criou estes contrastes em toda a sua obra. Por exemplo, O sombrimento delicado entre as dobras de algumas das roupas das figuras e a musculatura dos cavalos. O valor é acentuado, aqui, com a ajuda de linhas, que é outro elemento-chave da arte que nós já falámos. O valor da arte não é só, não tem só a ver com a sombra e a claridade. Também é aplicado à cor, não só de preto e branco, o vivo valor. A própria cor tem valor. A cor cria contraste. Aqui temos uma das minhas obras preferidas de Francisco de Goia, chama-se O Terceiro de Maio de 1808. É uma obra realizada por Goia 1814. Reparem. A parte esquerda da composição parece mais clara, em comparação com a parte direita, que parece mais escura. A ilusão da luz é dada pela lâmpada pintada no centro, com os homens armados à direita, atrás dela, e executada uma paleta de cores mais escuras, para chamar a atenção para a principal fonte de luz. A luz da lâmpada no centro está a brilhar no ponto focal, que é o homem de pé, com os braços estendidos, e de frente para os homens à direita. Goia cria uma interação de contraste de luz e escuridão nesta pintura. E isso define um clima muito tenso na obra. Entenderam? Dentro da própria cor existe valor. O Francisco de Goia, de uma forma brilhante, destaca os elementos claros, rodeando-os de elementos escuros. Isto conta uma história. Isto vai de encontro àquilo que ele queria contar. E é um quadro muito dramático, muito tenso. Ele ao vivo ainda é mais bonito, é maravilhoso. Portanto, o valor tem a ver com a luz e com a sombra, tem a ver com a escuridão e com a luz, e também tem a ver com este choque entre a claridade e a escuridão nas próprias cores. O que nos vai levar para mais um elemento muito importante. A cor. A cor é um elemento fundamental da arte. E é talvez o mais conhecido, mas também o mais complexo. É verdade, eu vou-vos dizer que a cor é de uma complexidade enorme, porque para percebermos a cor temos que perceber o efeito científico, físico, que se processa no nosso cérebro, para perceber. Para além disso, toda a teoria da cor é algo de muito extenso. E muitas pessoas dedicam toda a sua vida a estudar a cor. Ou seja, a cor é um elemento básico, mas é um elemento extremamente complexo. Eu decidi dar-vos aqui algumas luzes, porque falar da cor é um mundo. Eu podia ter um canal de YouTube com vídeos semanais só a falar da cor há seis anos. Eu própria muitas vezes fico assim um bocadinho angustiada e vou ler várias teorias que depois os cientistas uns dizem uma coisa, os outros dizem outra. É complicado. Para além da parte física, também existe a parte emocional. As cores passam sensações e emoções muito fortes. É muito direto. É uma forma muito direta de chegar ao outro. É através da cor. Portanto, vamos falar de forma breve, de forma simples, acerca da cor. Se nós formos a um dicionário, a definição de cor diz que é uma perceção visual. Ou seja, a cor é uma sensação visual que os nossos olhos captam. Estas sensações são criadas pelas diferentes faixas luminosas que captamos. A origem da palavra vem do latim color, que significa cobrir ou ocultar. As cores são fenómenos físicos gerados pela luz. De uma forma muito simples, nós podemos ver a cor através de uma fonte de luz que atravessa um objeto, gerando um espectro de luz. A cor branca representa as sete cores do espectro. A cor preta é a inexistência de cor, ou seja, a ausência de luz. Enquanto que a luz do sol, que é branca, é a junção de todas as cores. Na verdade, a luz do sol toca num objeto e esses raios são refletidos e são percepcionados pelos nossos olhos, descodificados pelo nosso cérebro como cor. Portanto, passa-se tudo dentro da nossa cabeça. A cor no mundo físico é um processo do nosso cérebro. Vocês sabem que muitas vezes dizem que alguns animais não podem ver cores. É normal, porque tem um cérebro diferente do nosso. A cor, na verdade, só existe como um processo dentro da nossa cabeça. O que é muito interessante, que eu às vezes dou comigo a pensar se o amarelo que eu vejo, como o cérebro interpreta, é o mesmo amarelo que o meu marido vê. Porque pode não ser. Chamamos da mesma coisa, transmite a mesma sensação, mas pode não ser. Ou as santas é. Eu também não sei. Mas acho que é uma questão válida, certo? Então, a luz do sol toca num objeto. Parte desse espectro é captado pelo nosso olho, é descodificado no nosso cérebro como uma determinada cor. É difícil e é científico, mas basicamente a cor é a luz refletida num objeto. Claro que nas cores também são descritas no mundo da arte com algumas palavras-chave. Claro que os artistas têm a sua própria nomenclatura. Vou-vos falar de duas muito importantes, sendo que a primeira é matiz. Matiz é o nome da cor. Por exemplo, vermelho, azul, verde. Já na teoria das cores, matiz refere-se à cor pura, sem adição de branco ou preto. No círculo cromático, a matiz é um elemento posicionado no círculo mais externo, cuja cor se torna mais branca na medida em que se aproxima do centro. A matiz também permanece inalterada ao adicionar a sua cor complementar. Vocês já estão a perceber que eu já estou a falar de misturas de cores, porque a arte é misturas de cor. Outro termo que nós temos que saber é intensidade. Faz parte da cor. Intensidade é o brilho de uma determinada cor. A intensidade determina a presença de brilho na cor e pode ser considerada fraca ou baixa, ou então em sua posição forte ou alta. Por exemplo, a cor amarela possui uma tonalidade forte em comparação com a cor castanha, mais opaca. Portanto, de fraca intensidade. A intensidade também pode ser chamada de saturação. No caso de uma cor, ser realmente muito intensa, muito brilhante e muito vibrante. No caso do seu oposto, ou seja, aborrecida, desmaiada, pouco pronunciada, o termo utilizado é desaturação. Não é desaturação, é desaturação. É assim em português? Correto. Então vocês estão a perceber que a cor é um assunto muito complexo e importante no campo das artes visuais e também tem efeitos psicológicos externos no nosso cérebro. Cerca de 80% de toda a informação recebida pelo nosso cérebro é informação visual. A cor, na verdade, ajuda a processar imagens. Nós somos seres 80% visuais. Isto faz com que as cores ajudem as nossas memórias. Estão a ver que é tudo um processo muito interno, é um processo muito dentro da nossa cabeça, é um processo muito científico também. Portanto, não é fácil. Mas a cor ajuda a descodificar o mundo e ajuda a melhorar a nossa memória. Ajuda a armazenar e a processar imagens de forma mais eficiente do que cenas incolores, cenas a preto e branco. Logo, é mais fácil para a nossa atenção se concentrar em imagens coloridas. As crianças geralmente aprendem sobre as cores durante os anos da pré-escola. É uma parte muito importante do desenvolvimento infantil. A identificação precoce de cores ajuda a criar uma ligação cognitiva entre pistas visuais e palavras. A cor afeta a aprendizagem pela maneira como o cérebro funciona e usa a cor para desenvolver e reconhecer padrões, memórias e para absorver novas informações. Uma das formas menos complexas de perceber a cor é analisar a roda das cores. Se vocês têm um livro sobre artes, de certeza que ele começa com a roda das cores. Há muitos bons livros sobre a cor e eu até vou fazer. Estava-me a lembrar, vou fazer um bibliografia-criar-te, um vídeo acerca de uns livros que eu tenho sobre a cor. Não sobre a parte emotiva da cor, o que a cor nos transmite, mas sobre a cor, assim, de forma mais científica. Então vamos olhar para a roda das cores. Vamos falar um pouco acerca da roda das cores. Temos cores primárias, que são as três cores primárias, que têm propriedades específicas e formam o componente principal da roda. São o vermelho, o azul e o amarelo. Estas três cores não podem ser obtidas por outro processo, a não ser que seja por pigmentos naturais. Ou seja, se vocês compram uma caixa de guachos e tentarem misturar cores para terem vermelho, não vão conseguir, porque ela é uma cor primária. Depois temos as cores secundárias. São três cores secundárias que são criadas misturando as cores primárias. Estas três cores secundárias são laranja, violeta e verde. O laranja é criado misturando o vermelho e o amarelo. O verde é uma mistura de amarelo e azul. E o violeta é uma mistura de azul e vermelho. Cores primárias são pigmentos naturais, só se obtém na natureza. Cores secundárias são a mistura de duas das cores primárias. Depois temos as cores terciárias, que são a mistura das cores secundárias. Primárias, secundárias, terciárias, por aí abaixo. É uma forma muito fácil de nós olharmos para esta roda das cores e interpretar. Para além de tudo, temos as cores neutras, que é o preto e o branco. Muito importante também saber o que são cores complementares. Quando olhamos para a roda das cores, percebemos que frente ao azul está o seu complemento, que é o laranja. Do outro lado da roda, do amarelo, é o violeta. Do outro lado da roda, do vermelho, está o verde. Este conceito de cores complementares é muito importante para os artistas e para os designers e é muito explorado por os pintores. Em relação à temperatura das cores, elas também se dividem em dois grandes grupos. Cores quentes, cores frias. Eu sou uma apaixonada por cores quentes, como podem ver pelo meu cenário. Há quem goste mais de cores frias, mas é assim. O que são as cores quentes? São o amarelo, o laranja, o vermelho, o rosa. Ou seja, são cores que fazem uma imagem parecer mais brilhante. O amarelo é uma cor mais alegre, enquanto o vermelho é uma cor que nos lembra a raiva emocional. No entanto, a sensação de uma obra de arte depende de como o artista usa este grupo de cores. E claro que, em oposição às cores quentes, temos as cores frias, que são frequentemente associadas às cores da água, ao gelo, à neve, ao céu, à natureza em geral. As cores frias são compostas pelos tons de azul, verde e violeta. Muitas vezes usam-se as cores frias para locais como hospitais, pintam as paredes assim com aquele verdinho deslavado, estão a ver? São cores que tranquilizam, são cores frias, não são aquelas cores da paixão, que são as cores quentes. Olhamos para a roda e está tudo lá. Os artistas usam a cor na sua obra de arte para criar a profundidade. Cores quentes como os vermelhos, os amarelos, os laranjas e os violetas estão associados ao sol, projetam-se em direção ao espectador. As cores frias como os azuis, os azuis verdeados, os violetas, geralmente são associados a corpos de água que parecem recuar para a distância. Portanto, cores quentes aproximam, cores frias afastam. Quando pensamos em fazer uma obra de arte, temos que ter isto tudo na cabeça. Nós fazemos estudos, não é? Ninguém olha para a tela e começa a pintar assim de um dia para o outro. Quer dizer, até há quem faça isso, mas são gênios. Nós, simples mortais, sem esta genialidade toda, fazemos um estudo. Eu, por exemplo, faço sempre três ou quatro estudos de cor. Ou seja, eu tenho aquela imagem que vou pintar depois e primeiro repito a imagem três ou quatro vezes e depois vou fazer estudos de cores diferentes. Um com cores quentes, outro com escuras, outros misturamos, outros com cores de pele. Vamos fazendo assim. Depende daquilo que eu quero transmitir. Entendem? Portanto, conhecer a cor, conhecer a sua propriedade é muito importante quando se faz uma obra de arte. Também é importante quando se analisa a obra de arte porque sabemos exatamente o que é que o autor da obra nos quer dizer. A cor é um elemento importantíssimo do design, pois é uma linguagem universal que apresenta as inúmeras possibilidades de comunicação visual. Matiz, faturação e brilho são três características que descrevem a cor. A tonalidade pode ser simplesmente referida como cor, como em vermelho, amarelo ou verde. Para percebermos melhor toda esta conversa que eu estou a ter aqui, vamos olhar para mais uma obra de arte e vamos tentar perceber a cor. O que é que o artista nos quis dizer com a escolha da cor? Este é o trabalho Libertar o Medo e Abraçar a Alegria, de Janet Cate, do ano de 2020. Quando olhamos para a obra de Janet Cate, podemos usar alguma nomenclatura para descrever este trabalho ao nível da cor. É brilhante, é intenso, as cores são vívidas e são saturadas. O trabalho transmite alegria e, de certa forma, é lúdico, é feliz. Certo? Vamos agora ver uma obra que é o seu oposto. Esta é a obra Nova Pintura de Cornwall, de Anna Woodman, do ano de 2014. Aqui, os adjetivos que vamos usar para descrever a cor vão ser palavras como cores mais silenciosas, cores mais calmas, mais neutras, dessaturadas. Apesar de algumas zonas serem mais claras, a perspectiva total da obra é mais escura. Algumas das cores nesta obra refletem melancolia ou calmaria. Eu tenho vídeos aqui no Criarte acerca da cor na história de arte. Comecei pelo branco, o branco ao longo da história da arte, depois fiz o azul, fiz o dourado. Não sei se já fiz o vermelho, não me lembro. Eu vou deixar aqui o link para a playlist. Claro que quando eu falo nessas cores, falo na perspectiva da obra de arte. Ou seja, assim, quando foi a primeira vez que usámos o vermelho, qual foi a primeira vez que usámos o azul, de onde é que o pigmento veio. E vou fazendo assim uma ligação à cor e à inspiração e aos pintores conhecidos por essa cor. Por exemplo, lembro-me que no azul falei do período azul do Picasso, muito interessante. E vamos assim seguindo a cor. É outra forma de ver a cor, é uma que eu até prefiro, mas este vídeo é sobre um básico, é sobre os elementos das artes visuais. Por isso aqui a cor é vista de outra forma. Vamos avançar para mais um elemento, um elemento importantíssimo. Vamos agora falar do espaço na obra de arte. O espaço na arte pode ser usado para criar uma sensação de profundidade ou para guiar o olho do espectador através da composição e é definido como a área em volta, acima e dentro do objeto. Dependendo de como o espaço é usado numa obra de arte, os artistas podem criar efeitos composicionais de um ponto focal, equilíbrio ou senso de movimento. Tudo isto tem um impacto na maneira como o espectador recebe a obra de arte. E claro que o espaço também tem várias formas de ser definido dentro de uma obra de arte. Existem dois tipos fundamentais de espaço. O espaço que define profundidade e este espaço que define a profundidade está dividido em duas categorias. É fácil, eu prometo que é fácil. A primeira, espaço raso. Este é o espaço sem muita profundidade. Os objetos estão próximos, sem distância entre si. Não é difícil de perceber. Vamos ver alguns artistas que usam espaço raso na sua obra. Este é o trabalho de Andy Goldworthy, um fotógrafo que realizou este trabalho. Arte paisagística temporária. Uma obra de 2005. E depois temos este outro exemplo. O Tagawa Kunisada. Também conhecido como o Tagawa Toyokume III. Foi um popular e bem-sucedido designer de xilogravura do século XIX no Japão. Aqui estamos a ver a obra Jovem Samurai de 1852. Estes dois artistas são completamente diferentes. Mas quando observamos os seus trabalhos, percebemos que não conseguimos aprofundar dentro da obra. Os objetos de Goldworthy e as pessoas de Kunisada estão muito próximos uns dos outros. Estão praticamente colados. Nós não conseguimos ver profundidade. Temos a sensação que o espaço à volta é raso. Perceberam o que é raso? Espaço raso. Agora temos um segundo tipo de espaço, que é o espaço em profundidade. Espaço em profundidade. É um espaço com muita profundidade. Ou seja, os objetos tendem a desaparecer na distância. Este é um espaço que nos passa à sensação que temos muito espaço na obra para movimentar os objetos. E vamos perceber, através de mais duas obras, dos mesmos artistas que eu vos mostrei. Portanto, estes artistas criam um espaço raso e em espaço profundo. Os primeiros exemplos foram de espaço raso. Vamos agora ver o espaço em profundidade. Esta é a obra de Goldworthy, Arco de Ramos Entrelaçados, onde vemos vários objetos que se afastam dos nossos olhos à distância. E agora vamos ver o trabalho do Kunisada. Aqui, as figuras humanas têm um espaço para se movimentarem, para brincarem à distância no lago. Vemos o entardecer. E ainda mais à distância temos a linha costeira. Em ambos os trabalhos temos bastante profundidade. Espaço que define profundidade. Foi o que nós vimos agora. Espaço raso e espaço em profundidade. Mas existe outra categoria de espaço que vamos agora ver. É o espaço envolvente. Este é um espaço que envolve áreas do trabalho artístico, a envolvência das formas produzidas pelo artista. E também temos categorias. São mais duas categorias de espaço que temos que perceber quando olhamos para uma obra de arte. É o espaço positivo e o espaço negativo. Tcharam! Estamos quase no fim. Acompanhem-me. O que é o espaço positivo? São as áreas onde está o foco da obra. Ou seja, a parte mais importante do trabalho artístico. Aquilo que o artista quer destacar. Aquilo que o artista quer que os nossos olhos sigam. Então, em oposição, temos o espaço negativo. São todas as áreas em volta da área em foco. Normalmente, o fundo da obra. É muito fácil perceber o que é espaço positivo e espaço negativo olhando para uma imagem. Esta é uma fotografia do filme Blade Runner 2049. Um dos filmes de Denis Villeneuve. O tamanho do espaço negativo, em comparação com o tamanho dos personagens, estabelece uma escala colossal do ambiente. Esta imagem do filme Blade Runner 2049 vai usar a maior parte do seu quadro para espaço negativo. Isto é uma maneira ótima de captar escala. A escala é frequentemente determinada pela relação entre o tamanho de um objeto ou ambiente e o corpo humano. Usar fotografias extremamente amplas para capturar mais espaço negativo em torno de um personagem ou assunto pode capturar a escala de um ambiente ou de um objeto. Nesta fotografia, o tamanho do espaço negativo, em comparação com o tamanho do personagem, estabelece, então, toda a épica do filme. Eu gosto muito de fotografia, gosto muito de cinema e decidi trazer esta imagem. Vamos agora ver o oposto. Vamos ver o espaço positivo agora. Mas perceberam que o espaço negativo pode ser usado para nos dar a sensação de profundidade e para nos fazer aumentar a escala entre o humano e o que está à sua volta. Vamos ver o positivo. Para o positivo, eu escolhi uma imagem do filme Punch Drunk Love. Pequenas áreas do espaço positivo, geralmente uma pessoa ou sujeito, podem ser englobadas por espaço negativo para refletir o estado interno do sujeito. Esse estado emocional é muitas vezes a solidão ou o isolamento que é retratado através do vazio. Esta fotografia do Punch Drunk Love diz-nos muito acerca do principal personagem. Ele está cercado por um espaço negativo. Acham difícil? Talvez. Então eu vou-vos mostrar o mestre da manipulação do espaço negativo e positivo para vocês perceberem que é muito, muito simples. Estou a falar de Escher. M.C. Escher. E esta é a sua obra Dia e Noite, uma obra de 1938. Esta obra é perfeita para perceber o negativo e o positivo na arte. Ao longo da sua obra, Escher tornou-se o mestre do espaço positivo e negativo, brincando muito com a sua utilização. Ao lermos esta imagem, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o que originalmente era o espaço negativo, lentamente transforma-se em espaço positivo. A manipulação do espaço pode gerar ilusões no cérebro do observador e Escher faz parecer uma ilusão de ótica, não é? É só manipulação do espaço negativo e positivo. Estão a ver? É fácil de perceber. Eu primeiro puse as imagens dos filmes e depois pensei que se calhar era um bocadinho abstrato. Qualquer pessoa que seja amante da arte anda sempre à procura destas coisas, até nos filmes, porque os filmes não são mais que imagens em movimento. Eu acho, eu gosto muito de Villeneuve, que é um dos meus realizadores de cinema preferidos, e ele realmente trabalha muito com o espaço negativo e positivo e trabalha com a dimensão. As coisas dele são assim, ou muito grandes ou muito pequenas. Eu gosto desta, de brincar com a escala. Ele fala através da manipulação do espaço. Do espaço, já está fechado, vamos avançar para mais um elemento. Forma. A forma define os objetos no espaço. Falamos da forma, mas também falamos do formato. O formato são figuras bidimensionais formadas por linhas fechadas. Por exemplo, os um quadrado, por exemplo, os um círculo desenhado. Isto são o formato. E depois temos as formas. Se o formato é bidimensional, só tem duas dimensões, as formas são tridimensionais. Fácil. Vamos então falar das figuras tridimensionais. A forma. Tridimensionais significa que têm comprimento, largura e profundidade. Como, por exemplo, as pirâmides. Como, por exemplo, os cilindros. Como, por exemplo, os cubos. Entenderam a diferença de formato para forma? Muito importante. A forma é definida como tendo algum tipo de contorno, limite, seja ela bidimensional ou tridimensional. E mais uma vez vamos agrupar as nossas coisas, porque se há coisa que os artistas gostam de fazer é de agrupar. Existem dois tipos de forma. A forma geométrica e a forma orgânica. A forma geométrica é a forma conhecida. Quando a forma é geométrica, as linhas e formas são normalmente mais precisas, mais duras, de arestas, precisas. Claro que os círculos e esferas são exceção. Estas são consideradas também geométricas por não existirem na natureza. Um círculo perfeito, ou uma esfera perfeita, é considerado uma inconsistência na natureza. Logo, são formas geométricas. As formas geométricas estão, claro, muito ligadas à matemática. Por aqui entramos na geometria, depois vamos para a geometria descritiva, e depois vamos para a física e matemática. Matemática, matemática, matemática está muito ligada à arte. Depois temos, então, as formas orgânicas. São formas livres. São formas naturais, com linhas e formas pouco precisas, curvadas, com arestas mais macias. As formas orgânicas estão presentes na natureza, mas vocês estão a ver aqui algumas imagens que elas também estão presentes no mundo da arte. A escultura, com formas orgânicas, é extremamente bonita. Espaço e forma combinam-se na maioria das obras de arte. E depois deste tempo todo a falar das coisas mais básicas que existem nos elementos, os elementos visuais mais básicos que existem nas artes, chegamos ao fim. E chegamos ao fim com a textura. A textura refere-se à maneira como um objeto se sente ao toque ou à sensação que pode transmitir ao ser tocado. A textura na arte é uma parte vital de qualquer obra de arte, pois adiciona profundidade, complexidade e interesse visual que podem transformar uma imagem numa entidade viva e respirável. A textura não só ajuda a definir a forma de uma obra de arte, como também pode convidar o diálogo entre o artista e o seu público, criando atmosfera e criando profundidade. E claro que vamos para duas categorias diferentes de texturas. E estas não têm a ver com a luz, as da luz vêm depois. A primeira categoria de textura é a tátil ou 3D. Esta é a textura que podemos realmente sentir. Refere-se à maneira como um objeto se sente ao nosso toque. Depois temos outra. Temos a textura visual ou 2D. Refere-se à maneira como o objeto parece que vai sentir. Ou seja, esta textura pode ser vista, mas não pode ser sentida. A textura visual cria a ilusão de uma superfície 3D simulada. Ou seja, imita texturas reais. Segundo a luz, a textura também se pode dividir em texturas ásperas que refletem a luz de forma desigual e texturas suaves que refletem de forma uniforme. Mais uma vez, a melhor maneira de perceber tudo isto que eu vos estive aqui a debitar é olhar para uma obra de arte. Esta é uma imagem do artista Damien Hirst. É o trabalho, pelo amor de Deus, um trabalho do ano 2007. Um trabalho muito famoso e muito caro. E olhar para esta obra é um crânio humano cravejado de diamantes. Vocês acham que esta é uma textura visual ou uma textura tátil? Pensem um bocadinho. Vou-vos deixar a imagem. É visual ou tátil? Na verdade, a resposta é textura visual. Porque podemos ver textura de diamantes, mas se tentar tocar, vamos apenas sentir o quê? A nossa tela do telefone ou da televisão. E se estiverem no museu e tentarem tocar, também não vão conseguir. Quer dizer, se conseguirem, vão ser presos. Portanto, eu não aconselho absolutamente ninguém a tocarem obras de arte. Mas entenderam? Portanto, a tátil é aquela que nós podemos tocar. A visual é aquela que nos passa a sensação de textura. Vocês estão a olhar através da tela e estão a ver a textura da minha roupa, a textura do meu cabelo. Eu aqui tenho uma textura tátil. Vocês não têm. Vocês têm uma textura visual. Estes foram os elementos da arte visual. Começámos com a linha. Terminámos com a textura. Vocês gostaram do vídeo? Acham interessante esta temática? É que eu tenho imensa coisa sobre isto, porque eu sou professora. E o professor começa sempre pelo início. E isto é o início. Ninguém percebe a arte sem perceber estes elementos. É assim, eu debitei muita coisa. Só de linhas foram aqui três horas. Mas, sem saber, nós nunca vamos gostar. Porque nós não gostamos do que não compreendemos. Como é que nós podemos gostar de arte se não compreendemos os seus elementos? As pessoas já ouviram falar de cor. Mas, se calhar, de valor não tinham ouvido falar. Ou então, ouviam falar de valor, mas não sabiam que tipo de linhas existiam. Entendem? Portanto, há aqui muita coisa que nós temos que aprender. Se vocês gostarem, eu estava a pensar, se vocês gostarem do vídeo, eu posso fazer vários desse género. Eu tinha pensado falar em composição, que é um mundo à parte. Mas que, apesar de eu analisar obras de arte no meu canal, nunca fiz um vídeo sobre o que é composição. Como se faz composição? Que tipos de composição existem? Quais são os elementos? Se quiserem, deixem um comentário. Dizer sim ou não. Se não quiserem, tudo bem. Eu avanço para outras coisas. Estamos a chegar assim, quando acabar agora o carnaval, vamos passar para o romântico. Vamos olhar para coisas bonitas. Mas, eu acho interessante esta primeira parte. A parte mais de ensino da arte. Eu gosto. Bom, por hoje é tudo. Terminamos o vídeo por aqui. Eu sou a Sara. Se quiserem apoiar o canal, podem pagar-me um café. O link está na descrição. Podem-se tornar membros do Clube Criarte. Para tal, basta clicar num botão que fica por baixo dos nossos vídeos que diz aderir. Ou podem dar um dinheirinho que está aqui em baixo. Se vocês gostarem, o valeu. Não sabem como é que lá está escrito. Eu nunca usei. No outro dia é que vi o que era, que nem sabia. Mas podem oferecer aqui para a minha cabecinha. Para eu comprar uns livros. Porque é só o que fazem comprar livros. Mas pronto. E depois trago aqui e explico-vos as coisas. Mas por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Até à próxima semana. Até lá. Vão ver algumas obras de arte. Escolham um dos elementos visuais e analisem uma obra de arte. Olhem para ela e pensem assim. Olha que tipos de linha encontramos aqui. Olhem para outra. Olha que tipo de cor encontramos aqui. Qual é o valor desta obra. Ok? Fiquem bem. Tchau.